Não começa contigo, tu quer dona? Caralho! Perfeição em pessoa Já tá gravando? Já é? Porque não começou ainda Oi gente, meu nome é Tabata Pacto do... Ai não dá, eu vou contar ela Caramba, eu tô fazendo Oi gente, tudo bem? Meu nome é Roberta Meu nome é Tabata E eu vim aqui pra mais um vídeo pra vocês Hoje a gente vai fazer um desafio O nome do desafio é Uma palavra, uma música Que eu escolhi a Tabata Pra fazer, porque ela era a única pessoa Que tava ali, vai Primeira palavra, cabelo Esse cabelo Deve todos os cabelos Deve os nossos livros É não, foi eu que fui primeiro Não, foi eu Foi eu Esse cabelo Que me deixa louca Vai Esse sorriso Esse sorriso Deixa louco Não é essa música Não, calma É isso que... É isso que você acordou mais um dia? Não Não Calma, tem isso que rir, gente É, eu só fiz uma hora Fazer aquele Pagode Não, isso aí não é música Isso aí não é música Calma Eu viajei no seu olhar No teu som Somar Calma, tem apoio Ah, só meu som Não, não é soma Não é somar É, corta Pula Outra Alma Amado da minha alma Jesus Deus eterno da minha alma Tudo que eu mais quero É te adorar Existe isso mesmo? Existe, depois coloca no YouTube Apaga Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Gente, eu tô decente Eu não sei essas músicas Mundo Meu Não Eu sei o que é o mundo De novo Só pra ti Não, eu falei primeiro Parece Não, eu falei primeiro Não, eu falei primeiro Não, você foi É Tu grita, não canta, filha Vai, tá Jogar Jogar o pano Jogar 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 o pano Pulo alto E vamos beber 3x3 Ferida Tô ferida Não, tem ferida, gente Marca todas as feridas Ai, verdade Me ensina a ter santidade Ganhei 4x1 Oxi Direito Hoje eu acordei com o pé direito Não tem essa música? É que eu não sei o ritmo Mas eu tenho essa música aí Como que é? Hoje Eu acordei com o pé direito E é hoje Perdeu Calma, calma Calma É a música? É Calminha Calma Calminha Tem essa música? Não tem Tem sim, eu vou colocar no YouTube Droga, tem sim Não tem, calma Deixa eu pensar Tem essa música? Põe aí Calma, calminha É, eu não sei Coloca no YouTube Põe aí no seu celular Não tem crédito Tem sim, né? Não, fala que eu sou pobre Gritar Eu vou gritar pra todo mundo Meu amor Vou gritar pra todo mundo Ai, ela só tem histórias do Maroso Vou falar pra todo mundo Sabe? Vida Vida, vida, vida Que seja do jeito que for Folgado Essa tu deve saber também Eu sei essa, mas eu não sei Folgado? É funk? Não Não é Caramba, eu conheço essa música, mano Eu não conheço essa música nova É da Maria Maiara e Maraíza Folgado Não é essa Eu conheço Marca aí Não, não Não, acho que é Você tem que saber cantar Caramba, mas eu sei Eu acabei de cantar Não, você não acabou Você cantou errado Ah Folgado Maldita hora Que eu chamei você de namorado Imagina se A gente Tira esse cara Tiro É só tiro Porrada de mão Corta pra mim Nosso O nosso santo Bater Bom Reboleche é bom, bom Reboleche é bom, bom, bom Então, gente É isso Espero que vocês não tenham gostado da Tabata Porque eu nunca mais vou gravar Mentira Espero que vocês tenham melhorado Se vocês gostaram Coloquem Amei Tabata Lopes Gonçalves da Silva Se inscreve no meu canal E é isso Gente, o canal é meu, tá? Se inscrevam no meu canal E eu vou aparecer mais vezes aqui Dá um like no vídeo E me segue lá no Instagram Roberto Tabarim Um beijo e até a próxima